Eu me acostumei a andar sozinha por aí Mas então errei e muitas vezes eu caí Nunca consegui manter a minha direção Com você aqui foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade De verdade Nunca imaginei que chegaria onde cheguei Quando precisei foi em você que me apoiei Como é bom saber que tenho alguém para contar E se eu perder Você não vai me abandonar Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando tem tempestade Quando estou contigo é da sua voz E na nossa amizade E na nossa amizade Tudo que eu preciso é da sua amizade Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Tudo que eu preciso é da sua voz pra me guiar Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade 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 De verdade